Estou em companhia do secretário de saúde da prefeitura de Maringá, Clóvis Melo. Hoje uma ocasião para apresentar esses 50 médicos. A gente falou o ano passado da falta de médicos, pediatra. Agora vamos ter uma cobertura desses médicos? São mais de 50 médicos que vão atuar na atenção básica. É um dos maiores programas voltados à atenção básica, realizados exclusivamente com recursos do município no país, porque ele não se encerra só nessa contratação de médicos. Vai ter uma segunda etapa, mas no mínimo 40 médicos vão ser chamados para terminar de compor essa musculatura que a gente precisa dar para as UBS. Mas a atenção básica não é feita só de médicos. Nós também estamos fazendo credenciamento de enfermeiro, técnico de enfermagem. Vamos fazer para psicólogo. Nós vamos reestruturar e dar musculatura para a UBS, porque a UBS é onde a prevenção acontece. E a gente resolvendo essas situações na UBS, automaticamente, essa é a nossa estratégia, a gente tira a pressão das unidades de pronto-atendimento. E com a chegada desses médicos, vai diminuir também a fila das consultas especializadas, tudo isso que ainda tem do reflexo da pandemia. Maringá não está diferente das outras cidades. Sim, exato. A pandemia desestruturou o sistema de saúde, não podem ser atendidas aquelas consultas, exames, cirurgias eletivas, a gente está recuperando isso, fazendo contratação com os nossos parceiros, com os hospitais, com o SISAMUSEP, que é nosso consórcio intermunicipal, que a gente quer fortalecer cada vez mais. E Maringá é importante nesse cenário. E também a gente fez uma melhora nos nossos documentos, na burocracia do credenciamento. Estes médicos que estão chegando agora, normalmente, médicos têm alguma especialidade, ele não é só clínico geral. Então, ele é um cardio, ele é um neuro. Então, a gente colocou no credenciamento, no contrato. Se esse médico for especialista, ele pode, a critério da administração, também atender as especialidades para ajudar a gente nas filas. A administração já consegue fazer uma estimativa de tempo? Em quanto tempo as cirurgias, exames especializados, vão entrar dentro de um patamar que pode ser considerado administrável, normal? É complicado porque existem especialidades que são mais difíceis. Você tem menos profissionais. A diferença da cobertura entre o que o SUS paga e o que é realmente o valor, às vezes, é muito grande. Por exemplo, a endometriose, que eu sempre falo. O SUS paga cerca de R$ 600, R$ 900, por uma operação dessa, que custa, o orçamento mais barato que eu tive foi R$ 10 mil. Então, a gente tem que compor. Só que é uma cirurgia que ela é grande. Ela pode durar de 5 a 14 horas, dependendo do problema. Então, eu tenho que ter a sala cirúrgica. Como é que a gente fez? A gente fez pegando o nosso parceiro de faculdade, nesse caso, o Sesumar. A gente se juntou com o Sesumar e as cirurgias estão acontecendo. Obviamente, não é naquele ritmo, mas elas estão acontecendo. E a gente conta com os nossos parceiros para ajudar a gente. A gente faz as contratações dos hospitais, das clínicas, do próprio Cisamo Zep. Para a gente tentar, eu não posso dizer para vocês, em quanto tempo. Minha ideia é que, até o final do ano, a gente tenha dado uma boa resolvida. Como, por exemplo, na fila de consulta de neuropediatria, que a gente zerou ainda no ano passado. A gente começou com criança. Então, a gente vai conseguindo. A gente pede um pouquinho de paciência para a população. porque dois anos de desestabilização da saúde, desestruturação da saúde, você não consegue resolver em seis meses. Então, você tem que tomar uma série de ações, mas a gente está tomando e a gente vai conseguindo. Mensagem que você deixa para a população maringaense, que é crítica aí aos médicos de base, aos postos de saúde. Olha, nós estamos melhorando. Nós tivemos problemas sérios nesses dois anos de pandemia, um ano do pós-pandemia, inclusive com pessoas com sequela de pandemia, das filas que foram criadas, problemas de desabastecimento mundial de remédios e de insumos de saúde. O alto custo, aumentou demais o custo de insumos de saúde pós-pandemia. Então, nós temos, assim, grandes desafios. Mas a população pode confiar que a gente está fazendo de tudo e essa é mais uma prova para que as coisas entrem no seu eixo rápido e quem tem a ganhar é a sua população.